O canal já tá com uma nova meta aí, gente E a gente conseguir chegar em 16 mil inscritos até dia 31 Este meu cabelo maravilhoso vai ficar Acho que vai ficar louco Então já pede pros seus pais, pros seus amigos, pros seus cachorros Pra se inscrever nesse canal que tem vídeo todos os dias Mano, eu não sei vocês Só que eu sou uma pessoa que só escuta K-pop Se deixar por mim, eu escuto K-pop 48 horas por dia Não sou conucu de quem me interromper Eu sou o amorzinho E como todo mundo decidiu fazer playlist de funk em 2017 Eu pensei, vou fazer uma também chá Toque de K-pop, né? Porque eu odeio funk Não sei como tem gente que escuta Enfim, vamos começar com essa playlist E eu vou tentar não focar muito no BTS E a primeira música da minha playlist é a do B.A.P. Wake Me Up Essa música é muito foda Ela é tipo toda trevosa das trevas loucas Meu Deus, eu já tô com calor Ai, mano, eu vou ficar sábado A próxima música da playlist é do B.A.P. O nome da música é Ailir O meu inglês é divinamente merda Então não me julguem Mano, eu super recomendo vocês assistirem o MV dessa música Porque, tipo, tem uma mina que ela mente pros caras E eu não sei o que acontece Mas é fofinho Mano, essa voz é muito tesuda Ai, mano, eu amo essa música A próxima música da minha playlist é do BTS Que é a Not Today Que, mano, que música foda Mano, o BTS já tem o meu cu já E a minha última música da playlist é do Javi Bom, mano, eu acho ele o cantor solo mais foda da Coreia Tipo, você olha pra ele Você fala Mano, você quer minha alma Você pode até pegar meus todinhos também Mano, e uma coisa muito da hora Que eu acho nos clipes dele Que o estilo dele é todo Ah, eu sou o dono da quebrada Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like, o seu comentário Que isso ajuda muito na divulgação no canal Meu atos e minhas redes sociais Sempre estão na descrição do vídeo É nóis que fazia nóis no rolê Até o próximo vídeo Eu tô.. E então eu quero a gente Eu tô... E eu tô... E aí eu tô... Eu tô.. E aí E aí